Olha, primeiro é uma felicidade muito grande a gente ter um evento desse calibre aqui na nossa cidade. Eu tenho dito que a prefeitura, o poder público, ele não faz a ciência, ele não faz a tecnologia, ele não cria isso. Mas sim ele tem que apoiar. Apoiar para que essas pessoas tenham condição, na cidade de São Carlos, de crescer cada vez mais. E automaticamente o nosso cidadão, a nossa cidade vai crescer junto e vai colocar São Carlos no lugar que ela merece. São Carlos já é grande e ela pode crescer muito mais. Primeira edição do evento a gente já está com quase 80 expositores, sendo que desses 80, 60 são startups. Isso é muito legal porque a gente abre espaço para novas empresas poderem mostrar seus negócios, seus produtos e quem sabe galgarem melhores oportunidades e crescerem. Eu acho que a cidade é uma cidade diferenciada, tem um contexto muito rico de produção de conhecimento, coloca pessoas o tempo todo no mercado com um nível de qualificação muito alto. Eu acho que isso reverbera em negócios, reverbera em empresas, por isso que a gente é chamada capital da tecnologia. Para uma primeira edição já está sendo bem legal o evento desse tamanho. A gente tem a fama de capital da tecnologia, muito pelo que as universidades desenvolvem, mas agora nos últimos anos a gente conseguiu desenvolver muitas empresas, startups aqui em São Carlos e esse evento é uma consolidação disso, é só o primeiro de muitos que vão acontecer nos próximos anos. São Carlos é uma cidade que tem vocação natural para a inovação, para a tecnologia e eventos como esse fomentam negócios na cidade. É uma maneira de mostrar para o Brasil, para outras cidades, outras regiões, o que é produzido aqui em São Carlos. Quanto mais negócio é feito aqui, mais cresce a cidade. Música 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 Música